Alguém peidou? Ele é aí de cima. Chegou onde peidou, Natália. Nossa, Natália, pelo amor de Deus, ela não respeita ninguém, essa menina. Foi sem querer desculpa. Foi sem querer nada, podre. Vou falar até ruim, tô tranquilo. Na cara do DG. Na cara do amigo. Tu ri nele. Olha a cara do DG. Podre? Podre? Não respeita ninguém. Já passou, Jesse. Já passou. Crê em Deus Pai, né? Falei, Jesse. Tô prestando atenção num filme do nada. Crê em Deus Pai. Crê em Deus Pai mesmo.